Clóvis Monteiro, parceiro, Rádio Tupi, né? Isso! Bom, voz, eu não preciso dizer, a voz é maravilhosa. Comunicador, faz programa de TV, 7 horas da manhã, é isso? 7 horas, 6 da manhã até as 9. Mas esses eslogios todos, como diria o Maurício Menezes, mentirosa, simpática, querida, carinhosa. Olha aqui, sou indicado hoje, estou feliz porque estou aqui com o Tino Júnior da 98, com o Maurício Menezes, o Francisco Barbosa, o Luiz de França, indicados à categoria apresentador de rádio, só tem fera. E todo o prêmio é bem-vindo. Então, olha, para começar, estar aqui com vocês é muito bacana, ser indicado é maravilhoso e conviver com o pessoal da mídia é bacana. Os ouvintes, eles dão um retorno imediato. Isso, isso. E hoje o rádio deixou de ser aquela caixinha com um som, ninguém sabe quem está lá. O cara vai na internet, toda a rádio está na internet. A Tupi AM e FM, agora transmite na tupi.am.fm. Você vê, são várias câmeras de estúdio, tempo real. O mundo é o mercado hoje, então não tem mais limite para a imaginação e para as pessoas que gostam de rádio. O rádio deixou de ser a caixinha da voz, impostada. Hoje o rádio é mídia, é show e está na internet, em qualquer lugar. Muito obrigado e vamos torcer, né? Vamos torcer. Será que você leva? Não precisa, já fui premiado com a entrevista de vocês. Muito obrigado. Impressionante. Gente carioca chegando até você. Eu não entendo como é que... Vem cá, você está todo se querendo assim, por quê? Por causa de quê, garoto? Se na Avenida Brasil você vivia sujinho. Porque eu sou o mestre. Ah, e você? Bem, também sou o mestre, eu estou todo produzido assim, claro, né? Mas peraí, na novela da Avenida Brasil está todo sujo. Dinheiro vendendo lixo, gente. Aí eu consegui comprar essa roupa para vir aqui, aí semana que vem vai ter um antoprêmio, vou estar com essa roupa de novo, vocês prestem atenção. Porque só deu dinheiro para eu comprar uma. E você? É o mesmo, pô. Ah, peraí, vai comprar a mesma roupa dele? Não, não. Pode ser, talvez eu possa comprar uma roupa dele, aí... A gente muda, a gente pode trocar a roupa. A gente pode trocar, claro. E você, ó, que negócio é aí? Toda se querendo também? Não, não estou não. Tá assim. Tá assim. Você também, mesma coisa, está vendendo uma latinha? Foi, foi. Foi, esse cabelo também, ganhou o dinheiro ou não? Você não é dessa novela. Ela está me querendo me grupir aqui, gente. Me fala aqui, você, ó. Ué, tem que vir arrumadinha, né? Não, mas me conta, que história é essa? Essa Avenida Brasil aí, esse negócio de sucata, mexe aqui, você dá dinheiro mesmo? Dá, dá bastante. Deu dinheiro? Deu, deu bastante. Deu tanto dinheiro que vocês ficaram ricos. Menina, o final da novela, pô, ficou rico. Eu estou impressionada. Menina, deu para comprar? Qual? Só aqui, ó. Foca aqui, sapato. Menina, eu acho que eu vou pensar sucata. Onde é que fica esse lugar, menina? Fica ali, ó. Seguiu aqui em frente, vira direita, depois a esquerda, direita, esquerda e chegou lá. Agora, falando sério, gente, claro que isso é uma brincadeira. Eles são atores e eles faziam parte do elenco da Avenida Brasil. E parabéns a todos vocês, tá? Obrigada. E agora vamos dar nome aos atores mirins maravilhosos. Nome? João Fernandes. Gabriel Felipe. Amanda Ramalho. Cida Moraes. Roberta Piragibi. Hanna Zaytune. E agora nós temos uma cheia de charme. Vem, vem com tudo. Gente, poxa. Ela realmente faz parte da novela, fez, né? Cheia de charme, que já já ela vai estar em outra novela, toda se querendo também. Aham, claro. Toda. Mas esse modelito aí não foi com roupinha de cheia de charme, né? Não. Eu ganhei lá no orfanato, sabe? É, doação mesmo. E eu tô amando essa roupa. E talvez eu volte com esse estilo de novo. Isso aí, gente. Muito obrigada. E vamos agora aproveitar a festa da AIB, gente. Marco Antônio Teixeira. Ganhou o prêmio da AIB de melhor fotografia. Explica pra gente exatamente como isso aconteceu. Foi um material que a gente produziu na época da Rio+, 20. E assim, eu já saí do Globo. Trabalhei lá durante 22 anos. E agora eu tô fazendo vários trabalhos, várias empresas. Então, esse trabalho específico foi pro UOL. Entendeu? E foi muito gratificante. Bacana. E rendeu esse prêmio maravilhoso, né? Foram fotografias exatamente... Explica pra gente. Foram uma série de fotografias dos índios na Oca Carioca, na época da Rio+, 20. Que aí a gente pôde entender um pouco mais da cultura deles. Entendeu? Foi muito legal. Muito bacana. Ficou emocionado? 5,27. Parabénsinho. Gente Carioca, chega até você com o melhor do Rio. Mostra aqui o nosso prêmio. Foca aqui. Ah, tá lá o 5,27. Toda gente Carioca... Gente Carioca é assim. A gente chega lá, do lado da Record. A gente vai chegando e na TV que a gente faz, a gente faz com amor, como a Record também faz. Com certeza. Fábio, como é, está do outro lado recebendo homenagens e junto com a sua diretora também, né? Eu acho que eu me sinto gente carioca, né? Certamente. Não é? Certamente. E olha que ele veio de Brasília. É completamente carioca. Mas eu acho que a gente... É mais carioca de todos. Mas eu acho que a gente tira a carteirinha de onde a gente deixa o coração da gente, né? Exatamente. Amo minha cidade, amo Brasília, que infelizmente hoje está de luto por causa da morte do nosso grande ícone, que é o Oscar Niemeyer. Impossível ter crescido em Brasília sem ter isso como referência. Mas tem um sangue carioca na veia também, sabia? Acho que eu sou gente carioca lá, fato. É, bom, a programação da Record está crescendo, está aumentando, está gerando emprego, está criando novelas e uma atrás da outra. E... Vamos falar sobre entretenimento, né? A gente perdeu esse ano, a gente teve grandes perdas, né? Como o Hebe Camargo, como o Chico Anísio, né? E isso entretenha a nossa TV carioca, nossa TV brasileira, né? Você arriscaria um nome, não para substituir, jamais, mas para a gente pontuar uma pseudo, não substituição também, né? Mas quem sabe ocupar também um lugar ali, chegando ali, por exemplo? É, nós temos vários nomes, né? Eu acredito que o entretenimento, ele vai fazendo os seus ídolos com o passar do tempo. Assim como nós tínhamos antigamente no automobilismo a Ayrton Senna e hoje a gente tem outros, sempre acontece, cada um a sua geração, a sua época. Então hoje nós temos vários nomes aí. É difícil dizer, é difícil dizer, até porque eu vou querer puxar sardinha para a Record. Temos o Rodrigo Faro, temos o Brito Júnior, temos o nosso Fábio Ramalho, que é entretenimento. Então é difícil mesmo. Cada um a sua geração. E isso é o que é bom. Porque nós ficamos órfãos aí da Hebe, do Chico Anísio e de outros, mas a cada ano que passa, novos chegam. Não exatamente iguais, mas com novidades também para a gente. E isso é o que é bom. O entretenimento se renova a cada dia. 2013 para vocês. Uma palavra importante. Crescimento, desenvolvimento, audiência. Você. Realizações, muitas realizações de projetos, com certeza. Gente Carioca, sempre chegando até você com o melhor do Rio de Janeiro. Sempre junto. Junto, misturado. Gente, obrigada. Cida Moraes para o Gente Carioca, no traféu da A e B. E aí, eu sou o Marcelo Novaes, eu assisto o Gente Carioca e convido vocês a assistir. Valeu. Esse é meu rio. Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu rio.